Hoje nós vamos superar centenas de medos em menos de 24 horas. Começando por... Corre, corre, vai, vai, Rodrigão! Medo do Skibonga? É samba! Lembrando que conforme o vídeo passa, os medos vão aumentando. O que é isso aqui, ó? Cês não têm medo de bagunça, não? Não! Agora vou ter! Medo de germes! Medo de música alta? A gente não... Galera, galera. Medo de ser trollado. Esse aqui é o carro do Elvis. Ele tá vindo, ele tá vindo. Aê, trollado! Opa! Mano, tem um carro! Nossa, ele saiu! O nome desse medo é Guayamu. Eles estão aqui dentro. E é tipo um caranguejo gigantesco. Ai, ai, ai. Será que ele pega o meu dedo? Se eu colocar perto, ele pega. Se eu colocar perto, ele... Ai, meu Deus, ele vai pegar com a mão, tio. Não acredito. Medo de Guayamu. Vai, Bruna. Sai! Valeu, Guayamu. Tamo junto. Dá um beijinho nele de tchau. Tchau, Guayamu. Boa viagem. Peraí, peraí. Meta de 100 mil likes para mais vídeos. Vamos nessa que a comeia forte. A comeia sempre consegue. Eu acho que eu vou... Medo de desmaiar. Medo de entrar dentro daquela cachoeira ali. Partiu, Juarez? Escova! Escova! Partiu! Mamãe, eu não quero mais! Ah, agora não dá! Volta, volta! Bora, bora! 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 Medo de elevador. Ela tem. Medo de casa assombrada? Eu vou levar uns amiguinhos meus para uma casa assombrada, mas o que eles não sabem é que o meu pai já está lá esperando fantasiado. Fui! Pedrinho está com medinho. Eu acabei de falar, ele já queria deixar de... Não é? Não é, Victor? É maravilhoso. Está com medinho. Está com medinho. Vai, vamos, vamos, vamos. Está com medinho. É como se fosse um... Um pacaxinho de sonho. O que é isso, tio? Ah, tá. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Um dos maiores medos do brasileiro é usar isso aqui. O chuveirinho. Para quem não sabe, isso aqui serve para depois que você fizer... Você... Primeiro tem que ligar essa mangueirinha aqui, né? E... Um... Dois... Um... Vai, 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 vai. Medo de dar mortal pro Simon Vamos lá Simon 1, 2, e agora? Isso! É um peixinho? O pior de agora no vídeo é que daqui pra frente Os medos só vão piorar Cara, uma só, como uma só Medo de fazer algo pela primeira vez com o Lorenzo 1, 2, e foi Eu vou superar meu medo de descer o rio nesse botezinho aqui Guiado pelo Natal Olha a foto do Joran As vezes eu tenho medo De ser perseguido De ser perseguido Ai, corre, 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 vai, 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 Rodrigo Não é por nada não, mas esse... Medo de tentar Usar coisas novas Eu vi um vídeo na internet Que um cara dá um mortal aqui Se jogando igual um Tarzan e caindo de pé Então em primeira mão Eu me esborrachando Eu juro que eu achei que ia ser mais fácil Mas tá dando um medinho Quando você estiver desistindo, tenta que vale a pena Galera, medo de sapo Olha aqui Marcelão vai pegar o russo Vai pegar o sapão, galera Meu Deus, ele pegou Calma aí, russo Calma, russo Infelizmente existe o medo da depilação Um, dois, três e... Opa, opa Boa tarde, senhoras e senhores O primeiro que conseguir descer até o final sem cair Meu amigo, aqui vai virar um mortal de presente Agora De primeira? Não tem nex aqui? Não, não vira o maior Não, não vira o maior Vai, volta o joelho Muito fácil Mortão, mortão Opa Bom dia, seu policial Pois não, tudo bem? Tudo bem Ah, o senhor tá preso O que? O que aconteceu? O que foi? O que foi? É, o pessoal não deixou o like no vídeo Ah, não, 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 para, para Medo de barulho alto O próximo medo é o medo de youtubers Eu não entendi por que e perguntei para vocês no instagram Aí vocês falaram que é por causa das caras que eles fazem nas thumbs Tem várias diferentes e bizarras Inclusive um deles é o... é o tal do Analdinho Eu vou aproveitar que eu tô na casa dele aqui e vou ver se isso é verdade Eu acho que eles devem estar por aqui Arraixa pra cima Arraixa pra cima Ah, moleque doido, meu Deus do céu Medo de inseto O pior é que ela tá viva ainda E lembrando que conforme o vídeo passa os medos vão ficando cada vez mais ententes Medo de comer uma semente e crescer uma árvore dentro de você Oh, Nathan, o que aconteceu, mano? O que aconteceu? Meu Deus É real Fica muito calmo, o Rodrigo colocou um caramujo em cima do seu capacete Tira devagar Vai, coloca a mão Sim Vai, senão ele vai deslizar Vai, ele vai deslizar Vai, vai Tem gente que me diz Que tem medo de raio Mas, ó Viu? Não dá nada Medo de encher um balão e ele estourar Reche, rece, rece, rece Reche, rece Enche, 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 enche Enche, emche, enche, enche Enche, 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 enche Chamei o queridíssimo B pra participar desse próximo desafio Espera aí que me daram uma mensagem Hã? Uma foto nossa Um Stalker? Aqui de casa? Agora? É ele! Vou pegar o Stalker! Vou pegar o Stalker! O que é isso? Vai, vai, vai! O que é o Stalker, velho? Medo de ser perseguido, Zé? Será que ele mora aqui, Zé? Vamos dar a volta, vamos dar a volta na casa. Galera, eu acho que o próximo medo pode ser... Fechou o pão. Não, não, não! O medo de criar! Vai! Vai! Medo de entrar debaixo dessa cachoeira! Bora! Aí, Pedrinho! Bora lá embaixo! Vem explorar o mundo! Sai, vestido de sofá! Sai do videogame! Vem aqui! Aí, Pedrinho! Ó, medo de comer coisas do chão? Será, velho? Meu Deus! Vamos, Parma! Não, mano, você consegue! Tá, não, mano, eu tenho medo! Você consegue! Tá, mano! Vai, vai, vai! Medo de fazer imortal! Tem gente que tem medo de vacina, mas não faz sentido! Galera, vacina só ajuda! E eu tomei a minha ontem! Você nem deixou o like no meu vídeo, velho! Eu vou deixar o like nenhum na ontem! Cheguei, cheguei, cheguei! Vai, 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 vai! Você é pequeno e fraco, Melão! Tem gente que tem medo de dentista! Mas é só escovar os dentes! Não consigo! Pensa seus medos, Natan! Medo de inserir! Não consigo, mas é muito difícil! Não é não! Vai! É muito difícil! No máximo vai te dar uma mordidinha aí! Tem que tomar cuidado com o meu nariz! Tem que tomar cuidado com o meu nariz! Medo de escorregar! Comendo tipo... A aula? É! Comendo baratinho aí! Meu Deus! Meu Deus, cara! Sai embora, mano! Mas espera que ela tá viva! Só vai me... Boa! 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 Bora, bora, bora! Agora que tá! Medo de ser esmagado! Dedicado ao spider russo! Vinda, bora! Pega aí, Elvis! Meu Deus! Tá bem! Tá bem, Elvis! O quê? Medo de mudar o visual! Como é que é a parada, mãe? Vamos ficar loiro? Não! Já que você quer mudar mesmo... Olha a cor que você vai ficar, ó! Azul! Não, é mentira! Vou ficar loiro, mano! Aqui vai a transformação de Nathan! Eu não sei se eu gostei dessa cor aqui, mas não tem problema, porque... Cabelo cresce! Medo de ficar tonto! Continua, continua, continua! Mais, pesado! Vem mais, vem mais! Vem mais! Vem mais! Vem mais! Um, dois, três, já! Medo de perder a corrida! O cara caiu! O que que aconteceu, Marmala? Medo de lavar a roupa sozinho no escuro! E com chuva! Eu juro que eu não sei o que eu fui passando ali! Pô, galera, é só falando que pode ter cobra aqui de verdade! Medo de uma cueca cheia de areia! Cuidado, pode ter cobra! Mega logo, não! Não! Você não me assusta, eu já disse! E agora, seu troxo? Medo de palhaça! Aí, como o nosso brother Parma perdeu, ele vai passar pelo medo de pagar uma premia! Vai lá, Parma! Faz teu jogo aí! Nardinho no banheiro! É! Isso aqui não tinha aqui! Hã? Podem virar a prova de matemática, alunos! Eu não estudei nada, cara! Medo de virar mortal! Uau! Nossa! Medo da voadora! Uau! 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 E eu achando que estava no maior balanço infinito, mas descobri que ele era fake e que existia um ainda maior, com 15 metros de altura. A minha prima foi, o Rodrigão também, e aí chegou a minha vez. Na primeira balançada, eu já me senti uma arara, tá? Aí eu dei um pulinho e no último embalo quase deu ruim, mas fiquei vivo. Medo de acelerar! Uau! Uau! Aí! P salvaiar! E aí?! Ladra para o Link! Parma Lights! For galera! Vou ver aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Medo de pegar a marquinha. Pode tirar! Eu acho que você precisa disso aqui, ó Protetor solar Cara, você tem que passar em tudo, entendeu? Vira, vira, vira Galera, passe em protetor solar, tá? Não, não foi igual o Pharma Light aqui Me deixaram pra trás Medo de ficar sozinho no deserto Eu e o meu amigo Alfredo Oh, céus Oh, mãe Medo de ter um peixe lá embaixo Deixa eu ver se eu acho algum Ixi, rapaz Deu ruim, hein? Não voltou não, né? Não, não, sumiu E agora? Natan! Cadê ele, rapaz? Natan! Olha a altura que a gente já tá Uhul Olha lá o balão lá embaixo Eu fiquei sabendo que um cara chamado Pedro Calais Da banda Lagun tem medo de banana Hoje tem um show nesse lugar aqui Da banda dele, o Lagun E o que melhor que vir fantasiado de banana E eu com certeza vou passar também Pelo medo da vergonha Que dia lindo de sol Medo do Spider Brito Nossa Eu vou cair Ai, Rodrigão Ai, Rodrigão, medo de descer essa tirolesa sobre o lago Eu vou mesmo só pela colmeia Vai na fé, vai na fé Ai, meu Deus, quase bateu na árvore Agora é minha vez Olha, dá pra ir de cabeça pra baixo? Dá sim Tô louco, meu Tchau, galera Tchau Valeu, meu Valeu, Lapo Valeu, Lapo Show Meu Deus Você é muito mito, mãe O que você fez agora? Você mandou muito bem Viu, galera O que dá pra superar seus medos? Só diversão Vira, vira, vira Vai, galera Sai de casa Vem suorar o mundo Supera os seus medos Mandou bem Opa, bom dia, seu policial Pois não Tudo bem? Tudo bem Ah, ele tá preso O que? O que aconteceu? O que foi? O que foi? É, o pessoal não deixou o like no vídeo Ah, não, não, não Para, para Não, eu já passei por isso Mas não foi hoje, não Medo de passar vergonha em público Logo no restaurante Bom dia, bom dia Será que tem comida pro meu unicórnio também? Aí, galera, galera Nosso amigo ali vai passar pelo medo do cliente sair sem apagar Não sei desgraçadamente Valeu, amigo, brigadão aí, tá? Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, vai, 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 vai Vai, 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 vai Mano, ele tá me jogando, tá me jogando, corre, 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 corre Ah, brincadeira, o dia aqui é o nosso amigo, pesadão São clientes aqui Nós somos clientes eternos Sol de verão restaurante Venham comer aqui, por favor É aqui, galera, é aqui Tchau, Rodrigão Lá embaixo A colme é forte, papai A colme é forte Vem, bora, corre Iahoo Perceba Eita 100 mil likes, 100 mil likes, bora Abre as pernas, abre as pernas Abre as pernas O Alfredo O Alfredo Pega lá Eita Medo de perder alguma coisa Corre, Alfredo Medo de falar em público, galera Opa, beleza Olha a multa, é direção perigosa sem máscara Olha a máscara, senhor Bonitão Olha o ônibus do ovo Salve, rapaziada Beleza Olha, eu tô dentro do meu guarda-roupa aqui E eu percebi Que eu não tenho mais medo do escuro, brother O que é isso? Essa é a pimenta mais picante do restaurante Medo de comida picante? Cara, uma só Fuma uma só Nossa Eu tenho demência Nossa, acho que eu ia ter morrido se eu tivesse pego mais de uma Meu caneco Minha primeira vez andando no avião Aí mãe, o avião não caiu Medo de um corte de cabelo errado Eu nunca cortei um cabelo na minha vida Cara, tá ficando muito bom Eu tô cortando inteirinho pra você Vai ficar bonito, né? Muito bom Tô fazendo tipo um moicano assim, velho Fechou, tá esplêndido Depois vocês falam no espelho, tá? Nossa, olha o bicho que tá sentado lá em cima, mãe Rapidinho Olha o carro que a gente tá Isso aqui tá muito liso Medo da gente não conseguir sair desse lugar Tá calivando esse carrinho, Marco Tem mais um pouco Tem mais um pouco Dois Um Foi fácil É raso, pô Você já pensou em saltar de bungee jump? Esse vale relembrar quando a gente bateu 100 mil inscritos no canal E eu tinha 14 anos Medo de perder a câmera Mano, tá maluco, mano? Vou nem pensar muito Fui Grilo Que susto Eu tomei um Um susto, olha, que eu entrei aqui Foi por isso que você falou, né? Tá gravando Nossa Valeu, Zangão Medo de trabalho Eu acho que esse é um impossível de você ter, né, Rodrigão? Porque, pô, tanta gente que gosta do que a gente faz Vocês inscritos nos ajudam desde o começo Então muito obrigado Acordar todos os dias E gravar esses vídeos pra vocês É bom demais Valeu E aí, Pia? E aí, Pia? Pô, você chegou sem avisar Eu achei que era um... Como assim? Um o quê? Ah, sei lá Um... Última vez que a gente tentou acordar o Spider-Break Ele usou o sentido de aranha E desviou da minha água Já acordaram Vamos jogar E aí Onde é o que eu tô? Onde é o Diálogo? Ai, meu grito Nossa, meu irmão Eu tenho um desafio pra você Será que você consegue me vencer em um show? Um show em conjunto? Exatamente Será que tem coragem? É claro Time Golmeia Time Milhão Esperamos vocês no GT Game Show E o 8 de abril em Balneário Camboriú A gente se vê lá Tchau Se inscreve no canal Me rouba os 10 milhões Até a próxima e fui! Man!